Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais vídeo aqui no canal Acabei de fazer uma invasão de vingança aqui, o vídeo ficou muito legal aí Vários itens, vou mostrar para vocês, eu não sei qual vídeo que eu vou publicar antes Porém, o de hoje aqui, o tema é super, hiper, mega importante, né velho? Que é o bug no passe ali, rações e moedas para você poder estar conseguindo aí Mesmo com os itens juntos, é galera, atualizadíssimo aí para você É sério Dark Dark, dá para usar, dá para pegar agora com os itens juntos É, tá, tem um vídeo aí que eu já gravei já tem umas duas semanas já para falar a verdade Galera, para quem está no grupo aí, já está sabendo dessa informação faz tempo, tá? Então deixa eu entrar aqui na base aqui, já deixa o likezão aí para fortalecer, galera Já logo de início do vídeo, então você vai embora do vídeo aí, esquece e acaba não deixando o like Oh my god, beleza? Beleza? O bug zero aí, galera, vai dar para você pegar as recompensas aí, dá para pegar umas 4, 5 vezes Não é infinito não, tá? Beleza? Mas, cara, por exemplo, no passe você consegue 20 rações, né? Você vai conseguir, vai umas 60, 80, depende, a gente consegue muito mais aí também, tá? Eu consegui fazer aí 5 vezes, vou guardar agora essas coisas aqui também, ó Opa, está lotado Está lotado, mano, esse trem aqui Nossa, a invasão foi tão boa, eu estou lotado, cara De pura, essas coisas, não tem invasão de segurança não, né? Beleza? Galera, o bug zero, ele é secreto, tá? Eu gravei e postei em outro canal aí, né? Beleza? Ensinando aí certinho como é que faz para você fazer o bug zero Para você ter acesso ao vídeo, galera, completamente gratuito aí Na descrição desse vídeo aqui vai ter aí o link para todos os grupos, tá? Entra no grupo do WhatsApp aí, tá? Vai ter o link do pré-acesso Você pode estar pedindo o link aí, beleza? Pode me chamar no PV também, tá? Vou mandar o link do vídeo para você, beleza? Caraca, está lotado Vou colocar ali na outra O que acontece? Lá no Telegram também, vou atualizar a lista lá De bugs do Telegram, tá? Vou atualizar a lista de tudo, né? Lá no Facebook também, tá, galera? Vai estar na parte lá escrito Conteúdo em destaque Facebook está muito facinho para você encontrar Conteúdo lá, tá bom? Beleza? Onde mais é que você vai encontrar? No Discord, tá? Discord, galera Vai estar uma guia lá escrito Avisos, beleza? Aí todos os bugzeiros vão estar lá Eu vou adicionar eles lá Tá? Telegram, Discord Facebook WhatsApp, beleza? Acho que as formas aí Que todo mundo tem acesso, beleza? Acho que vou colocar esse bug Lá dentro É segura, hein, galera? Vou ter que... Vou melhorar esse bug aqui, deixa eu ver É, tá no level 1? Ah, melhor isso aí Resolvido o problema, né, mano? Você é louco? Olha aí, ah É... Aí no grupo do... Eu vou deixar também aí nos comentários O link do vídeo para você, tá? Porque o que acontece Vou deixar no comentário fixado Fica melhor Pronto Deixa eu colocar A barra de aço Aqui Beleza? Isso não é certo? Esse vídeo aqui é só para informar você mesmo, tá? Eu ia... E tá funcionando aí Esse bugzera Para você poder ter acesso A ele aí E é completamente secreto Né, galera? Agora vamos... Olha, tem mais coisas aqui A roupa Invasão foi show de bola, hein? Invasão foi show de bola Até o gerador eu trouxe E dá para a base de novo Eu entrei na parede de aço, galera Peguei todos os itens lá Dessa base Ainda trouxe o gerador de volta, tá? Deixa eu sair da base aqui Então, entendeu? Só entrar nos grupos aí, beleza? Deixa aí o likezão Para fortalecer Se é novo no canal Se inscreva Marque as notificações aí Para você não perder Nenhuma novidade, né? O link do vídeo também Eu vou deixar aí No comentário aí Fixado aí, né? Mas você pode estar Entrando nos grupos aí E pedindo o link de todos E fica mais fácil, tá bom? Um grande abraço E... Fui! 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 Fui!